Olha aqui meu bem-querê, meu bem-querê, meu bem-querê, meu bem-querê, meu bem-querê, Segura, por favor! Vamos por rir da rapaziada. Meu coração, meu carinho, te dá, e muito mais do que você. Uma passagem em sonho. Olha o versinho! Na verdade, o balai surge de uma ideia nossa, minha, com a Milena, na época. E eu sempre tive uma vontade de reunir os amigos para fazer um samba, para fazer um som. Não só o samba, né? Cantar o que a gente quisesse. E tinha muitos amigos talentosos, a Marcélio, o Renato, o próprio Valtista, a galera que foi entrando depois somando, o Aquino. E tinha uma galera muito próxima da gente, que a gente já estava fazendo algumas coisas juntos. Tinha um samba urbano, eu cheguei a trabalhar um pouco lá. Tinha o Renato, ajudei no disco, as quadrilhas. Enfim, e aí eu tive a ideia de fazer o balaio bom, que seria uma roda de samba que daria o pontapé inicial para a gente construir um selo. E para ajudar a promover a carreira de todo mundo. E também, né, eu conseguir fazer as coisas que eu idealizo, né, que eu penso em várias questões. E aí eu pensei, pô, vou botar a Marcely, que é uma cantora, o Renato, que é um cara que canta e é um cara que se comunica. E aí a galera que era do Renato, que era tipo o nosso lugar aqui, né, que a gente vinha para cá todo sábado. Tipo, a gente podia estar em qualquer lugar do Rio de Janeiro, tomando uma cerveja de manhã, mas de tarde é pra onde? Vamos lá no Renato, vamos lá no Renato e tal. E essa ideia, na verdade, ela matura com o balaio, na minha cabeça, né, mas ela vem antes, né. Cheguei a fazer no mesmo lugar que eu fiz o balaio na rua com o Valtiz. Ah, enfim. Sempre fiz o samba do Refúgio com o Alex, com o Renato, a gente fez o samba da euforia. Então, na verdade, o balaio foi, né, o final de uma efervescência que estava rolando em torno da gente. E eu peguei e falei, pô, vou criar também um produto e um projeto e a ideia, afinal, sempre foi fazer um selo. É um privilégio poder participar desse projeto, cantar as músicas que eu gravei, cantar os sambas que a galera curte também. Ah, mas tu falou do Valtiz. É uma família. Valtiz também é compositor, ele fez um samba com o João Martins, como é que é aquele samba do Bom Gosto. Ah, sim, esse samba, vambora, é a Fá Maior, Fá Maior. Me ajuda aí, Valtiz, me ajuda aí. Me ajuda aí. Vambora. Tente um samba pra cantar, todo o mar que aparecer, hoje vou comemorar, meu bom gosto pra viver. Vamos com tudo inteira, tudo pode acontecer. João Martins e Valtiz Zacarias. Ah, moleque. Ah, moleque. Lindo samba. Samba que a gente já cantou muito também lá no balaio, que é uma coisa muito importante, né? No balaio, como é uma junção de, por exemplo, tem o Daniel, que é da Esquadrilha, eu com o meu trabalho solo, o Marcele, enfim, o Aquino, que já tocou com tanta gente, o Valtiz, que é compositor. Família Macabu. Família Macabu. Gente, o repertório é assim, é maravilhoso, canta-se de tudo e principalmente da obra da galera, né, do samba novo, né, que a gente tá fazendo aí já há algum tempo. Então, é um repertório, diria eu, assim, impecável do balaio bom. Ele teve a ideia de juntar a galera e fazer o balaio e lá, uma reunião de músicos, compositores, como ele falou, a gente tinha a oportunidade de mostrar música inédita. E lá eu mostrei, eu lancei um samba que eu fiz com Raul DiCaprio, que foi gravado no projeto, todo dia é dia de samba, do Esquadrilha, né, e a gente cantava lá assim, ó, Dózão. Vem e jura que juntou o céu e o mar Vem e jura que é só você e eu Vem e jura que a brisa sussurrar Paixão é Aroma, que eu fiz com o meu companheiro DiCaprio, eu tive a oportunidade de fazer com a Almigui Neto, com a Dalto Magalha, que foi gravado pela Beth, pelo Reinaldo, e isso tudo a gente cantava lá no balaio. Vai buscar quem mora longe, vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar Vai buscar quem mora longe, 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 vai buscar quem mora longe. Eu lembro de uma história que aconteceu lá, que a gente chegou e já tinha um alugado, o cara lá, o dono fez confusão, alugou pro pessoal lá fazer uma festa. Na penha. Na penha, na penha. Quando a gente chegou lá, tinha um, o familião entrou e voltou, pô, tem um touro mecânico montado, ele falou, não é possível. Que porra é essa? No lugar onde era o pagode. No lugar onde era o pagode. Eu vou fazer uma festa aqui da minha filha de 15 anos, eu falei, e agora? Aí falei com o dono do bar, falei, vamos fazer na frente, pô, tu tinha que ver a confusão, né não? A gente fez na rua, na frente. A mulher desligando o som, mané. Me meter na mão no fio, desligando mesmo. O cara tampou a porta da rua. Fizemos na rua e esse dia deu polícia lá. Deu polícia, a gente teve que fazer na rua. Deu polícia no dia. Nossa, o samba foi pra rua. Nossa, o samba tá na rua. Tá na rua. Como diz o... Samba da Bete. O nome do alvo da Bete Carvalho. É de quem? Do Frevalese, né? Não. Alami, mas uma galera que eu não lembro. Vou te contar, rapaz, tem malandro e rolando demais, compadre. Esse dia aí foi, mas o samba prevalece, a gente conseguiu fazer o samba. Foi tudo bem. Bombou. Foi uma das edições mais cheias até. Atingiu, né? Atingiu, paramos a rua. Paramos a rua. Aí deu polícia. Aí deu polícia, irmão. Muita confusão. Já frequentava o balaio, sempre... Curtia sempre a rapaziada. E já tive o prazer de Renato e da Rocinha gravar umas paradas nossas. E a gente fica muito feliz pelo convite do familhão. E essa correria aí, pra cima e pra baixo, os amigos fortalecendo os amigos. Cantando muitos sambas inéditos, sambas da rapaziada nossa, nova geração. E aí fico muito grato. Hoje faço parte do Quebagê, mas já fui integrante do Quilombo de Irajá também. Onde a gente corria muito. E a galera ia sempre muito pra lá. E aí... Era quando é que era lá. Eu lembro bem isso mesmo. Tinha um lance que a galera tava reunida aqui e partia todo mundo pra lá. Vinte e palmas. Sai do Renato, cara. Renato ia pro Quilombo. E tô muito feliz por fazer parte dessa história. Poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Na nossa correria aí também, do dia a dia. O samba que o Renato da Rocinha deu prazer. Essa ativação pra gente gravar o nosso samba. Música Alô, Dinho! Música Mas o balaio na verdade é essa reunião de amigos. O que a gente já passou pelo balaio, no time participando, como músico, dos amigos que vão pra lá curtir. Então assim... O balaio é uma grande família, a família do samba. Então, eu acho que esse samba retrata muito bem. Sol maior. 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 Meu cabelo é ruim, é bombril, doi, unha, pichain Um olhar tipo porta de serviço, é um insinvisível contra mim Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais camarada Minha história é sua, igual dança no ilê Ninguém vai me dizer o meu lugar Sou Zezé, sou Leste, desce de batista de Nassim Ainda se abra, ela é mãe meia de Aracim É liberta, nessa terra, é bandeira de guerra Porque eu vi, se é conceição ou tantara Pra matar preconceito eu venci Sou Zezé, sou Leste, desce de batista de Nassim Ainda se abra, ela é mãe meia de Aracim É liberta, nessa terra, é bandeira de guerra Porque eu vi, se é conceição ou tantara Pra matar preconceito eu venci 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 Mas sempre eu vou te dar a paz E no outro lado, eu vou te dar a paz E no outro lado, eu vou te dar a paz E no outro lado, eu vou te dar a paz